O que se vê nestas imagens é resultado da última reforma feita no Templo do Futebol. 200 mil reais em cadeiras coloridas, ajustes estruturais, muita maquiagem. No Maracanã de hoje, semi-demolido, as obras são visíveis já do lado de fora. A expectativa é dar uma vida útil de mais de meio século à Arena Esportiva, que vai ser o novo Maracanã. E para chegar ao coração do estádio Mário Filho, só na companhia do presidente da EMOP, empresa pública responsável por fiscalizar o consórcio vencedor da licitação. Ícaro, até o presente momento, como é que andam as obras do novo Maracanã? Você colocou bem, novo Maracanã. Estamos trabalhando muito forte, né? As obras estão andando bem, está dentro do cronograma. Agora, estamos trazendo mais trabalhadores. Vamos triplicar o número de trabalhadores que temos hoje. Hoje estamos com 1.500, aproximadamente. Nós vamos para 4.500, 5.000. Agora, logo ali atrás, nós temos ali, no primeiro momento, quando o turista chega aqui para ver essa obra em andamento, lá da Torre de Vidro, lá no alto, percebe ali duas situações, né? No primeiro momento, ele acha que é resquício da grama do Maracanã. Mas ali você estava me explicando que é o substrato da grama. A grama já foi retirada, né? O que é esse substrato? O substrato é a parte de baixo da grama. A raiz da grama fica nesse substrato. Então, nós recolhemos todo ele. A grama já foi para outros lugares. E nós temos que reaproveitar esse material em outro lugar para ganharmos pontuação no LEED. Que é uma obra que tem que ser certificada, uma certificação ambiental. É a certificação americana, LEED, chamada LEED. E para isso, nós precisamos, estamos vendo o local, para que eu não possa jogar num bota-fora comum. Um bota-fora... Não, ela tem que ir para uma outra utilidade, um outro local, um outro gramado, outro local que ela possa ser utilizada para eu ganhar uma pontuação. E no final, é uma obra inteligente. O atual processo da obra do novo Maracanã, ele se consiste em quê? Ainda na semi-demolição ou já passou por isso? Não, já passamos pela demolição. Estamos agora na fase final. Final não. No meio da parte de demolição da marquise. Essa marquise está completamente comprometida a ela, levando a risco as pessoas que ali assistiam. Então, nós estamos demolindo e fazendo uma nova cobertura. E o resto já reconstruindo. Estamos reconstruindo já com a alvenaria, a parte de fundação da nova arquibancada. Essa arquibancada vai ficar bem mais próxima do gramado, ou seja, vai ser um caldeirão. Esse Maracanã, essa aqui, essa sinergia da proximidade do espectador, do público com os jogadores, isso vai gerar um novo Maracanã. E a cobertura, né? Vai ser, praticamente, todo o público vai ser coberto. Eu queria te agradecer, porque estar aqui não é fácil. A gente ralou pra caramba pra estar aqui no que era o gramado do Maracanã. Televisão, poucas TVs já estiveram aqui. E a TV Cidade Verde está nesse momento, levando ao povo do Piauí, essa imagem, essa cena histórica do que vai ser o novo Maracanã. A TV Cidade Verde te agradece, o povo do Piauí. Eu que agradeço a TV Cidade Verde, ao povo do Piauí aí que está me ouvindo, Teresina, pessoal aí. Eu posso dizer que não teve nenhuma televisão ainda aqui do Nordeste. Teve televisões do mundo inteiro, que estiveram aqui. Mas, então, é muito gratificante pra nós brasileiros aí, fazer essa conexão com o Nordeste tão querido aí. E muitos trabalhadores, certamente, estão aqui, piauiense, trabalhando, ajudando a reconstruir esse Maracanã. Então, é, eu que agradeço a entrevista de vocês. Um grande abraço e um beijo a todos aí, vocês. Novo Maracanã terá capacidade para 78.639 torcedores, pouco mais que a metade da lotação inicial. Do lado de fora, áreas para estacionamento são um grande gargalo. O custo total da obra, estimado em 500 milhões de reais, já supera os 750 milhões. E com a aprovação de caráter emergencial para a Copa de 2014, nada impede que se ultrapasse um bilhão de reais em investimentos. Só neste cinquentão que mexe com o brasileiro. E com a aprovação de caráter emergencial para a Copa de 2014, Obrigado.